admite pô, admite que tava com saudade de mim pô admite que eu sou, muda sua vida, pode admitir pô posso com alguém, posso com alguém, posso com alguém, gang mistura os flags, mistura os flags, mistura os flags, flags brotas a ver, brotas a ver, brotas a ver ... ... ... ... ... ... ... Toe sin GM Þ 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 Gang, 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 gang Eu posso coagir de ti, bai Tip, 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 ice Tip, 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 do que tu faz? Se tiver no eyes, não lása De tiver no eyes, não lása Eu casa, eu riebi, eu riebi, desesperada Tira-te a cara do dress Bicho do dress no flex Bicho do dress no max Engolo, sapato e flex Engolo, sapato e flex Engolo, sapato na axe Posada do ex E o nigga só fala Aclama da vida de um drag Mas nesse é teu amigo Quem tá falando fala do ai Não fala do deblo, k Não fala comigo assim, ah Mas eu tenho que fazer Para saber magia Passe com a gang, passe com a gang Passe com a gang, gang Eoca, aqui me tem aqui M 가져 vem M Tua fie, tua fie, tua fie Eoca, chuta Mano, fica Éx, tirar Tua fie, turbulent Tua fie,iliyor Tua fie, experien Mano, fica Tua fie, Büria Tua fie, comfy Tua fie, месте Admite, pô, admite que tava com saudade de mim, pô Admite aí que eu sou o amor da sua vida, pode admitir, pô